Música Ei, se agora o anjo traz a bênção Que a vitória é você Que o sangue de Jesus 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 Comece a cantar No sangue de Jesus Que o sangue de Jesus Que o sangue de Jesus Que o sangue de Jesus Porque Ainda antes que eu vejo Eu sou a minha Que possa fazer os caras No meu sangue de Jesus Deus conheceu Deus tem Jamais te esqueceu Eu lembro Mas quantos lindos está a fazer Eu sou o Senhor Agora uma vez mais Tu sentirás O seu poder Pois lá dos céus Onde ele vai descer Deus tem que ser o Senhor Tu vai descer Deus tem que ser o Senhor 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 Você é só Deus, porém, Ele não sabe quem é, Como o som, o céu, 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 o céu. Enchei a tua vida, o deserto é a função Agora, todo mal que te aflige, não vai sair Pois o poder de Deus está surgindo Jesus, 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 Jesus Enchei a tua vida, o deserto é a função Pois o poder de Deus está surgindo Jesus, 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 Jesus Senhor, Deus, Jesus, Jesus, Jesus Senhor, Deus, Jesus, Jesus